Então, como que você falou, um colt-gaixo, já tem nas técnicas, e aí é bem semelhante, isso aqui, lá no navio Azar, é a técnica, aqui é o caixo Azar que eu trabalho. Então a gente tem que só identificar aí, e dar uma ênfase maior no navio Azar, na ADC. Então, a gente vai fazer um colt-gaixo, né? Tirei. Então, eu tenho um colt-gaixo, mas eu senti que botou o colt-gaixo, e eu tirei o colt-gaixo, não é aquele movimento tão natural quanto o do Vagio Azar. Vamos praticar um pouquinho? Já não irei fazer, e nessa saída do colt-gaixo. Pode repetir sem seguir, por favor? Vou fazer o colt-gaixo, eu percebi, tirei a perna, continuo. Manga e gordo. Vamos lá?